Oi pessoal, eu sou a Angélica. E eu sou a Luquinha. E hoje a gente vai fazer aqui no canal uma galinhada. Uma galinhada bem molhadinha, bem facinho de fazer. Uma refeição completa numa panela só, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Luquinha? Quem gosta de galinhada? Aqui eu tenho sobrecoxa desossada, tá? Tem seis sobrecoxas desossadas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os temperos aqui dentro do saco. Páprica Páprica Lemon pepper Sal Cebola em pó Orégano Orégano Dá para o sol Dá para o sol Ó, lua Azeite A bechaminha Gostoso, tá? E vou colocar aqui, ó, um pouquinho de mostarda Mostarda Agora que a gente colocou tudo aqui, ó, no ziploc Mexe bem, tá? É um carvesseiro Se você quiser É um carvesseiro, mãe Se você quiser, você pode fazer, temperar com antecedência. Fica até mais gostoso, né? Franguinho temperado Vamos para a panela? Na panela eu coloquei um fiozinho de azeite Deixei esquentar um pouquinho Agora eu vou acrescentar as sobrecoxas Quando as sobrecoxas estiverem bem fritinhas de um lado Vira do outro lado e deixa fritar bem Acrescenta um copo de água quente E deixa até a água secar completamente Isso vai fazer com que o seu frango fique bem macio Acrescente meia cebola pequena, picadinha E mexa bem Some um copo de milho Eu usei o milho congelado Mas você pode usar o fresco Ou não precisa usar se não quiser Dois copos de arroz E quatro copos de água Mais um quarto de água quente Aqui é como se você fosse fazer o arroz normal Eu coloquei esse um quarto a mais Porque eu gosto que ela fique bem molhadinha Meio copo de molho de tomate Você pode usar ao invés do molho de tomate O próprio tomate Ou o extrato de tomate Se você gostar Aquecendo um pouquinho de coentro Para cozinhar junto Fica muito gostoso Acerte o sal E deixe a tampa entreaberta Até o arroz cozinhar Finalize com coentro ou cebolinha Sua refeição de uma panela única Está prontinha Agora é só servir e se deliciar Enquanto eu estou aqui colocando o nosso prato Não se esquece de se inscrever no canal E já deixar seu like E me conta aqui também Se você gostou do vídeo Se você tem alguma sugestão Se você quer pedir algum vídeo especial Tá bom? Eu gosto de colocar um pouquinho de salsinha desgratada por cima Só para um charme especial E olha que galinhada suculenta Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau